Agora para a final esperamos ganhar. Rodrigo, tinha muito uma expectativa de um confronto entre Flamengo e Real Madrid. Inclusive teve até um vídeo no vestiário do Flamengo com a música Real Madrid, pode esperar, a sua hora vai chegar, mas eles acabaram não passando para a final. Do lado de vocês, tinha também essa expectativa de enfrentar o Flamengo? Como é que vocês estavam também enxergando depois desse vídeo que viralizou? Não, esse vídeo é normal, é de futebol, é normal. Depois que você ganha um título, tem um momento de euforia ali, você acaba provocando, mas eu não vejo como uma provocação também, eu vejo como uma coisa legal no futebol, claro que motiva um pouco mais o outro time, motivou a gente, caso a gente jogasse contra o Flamengo. Mas, sendo sincero, a gente sabia que era difícil para o Flamengo passar, estava todo mundo apostando mesmo no Al-Rilau, a gente esperava que a final fosse contra eles mesmo e foi o que aconteceu e agora a gente sabe que vai ser um jogo muito difícil e vamos tentar ganhar. E qual é a importância de vocês para chegar...